A astrologia é o estudo dos astros e sua correlação com a nossa vida na Terra. Aqui nós temos um mapa astral natal ocidental tropical do Brasil, no estilo da astrologia ocidental nossa brasileira, em que o mapa astral é representado por um mandala, uma roda, uma circunferência, os 12 signos do zodíaco e os planetas distribuídos nas diferentes casas de um mapa astral, sendo que a primeira casa ou ascendente seria essa aqui, depois a segunda casa, a terceira casa, sempre no sentido anti-horário de crescimento, quinta, sexta, sétima casa do casamento, oitava, nona, décima da profissão e assim por diante. A astrologia, na verdade, é o estudo da sincronicidade que existe entre o micro e o macrocosmos, da mesma forma como funciona um relógio, com a mesma precisão, a mesma exatidão de um relógio suíço. Ou seja, é o estudo do movimento dos astros no macrocosmos, comparado com o movimento da nossa vida pessoal na Terra. Então existe uma sincronicidade, uma harmonia, uma sintonia perfeita da vida, da nossa vida pessoal aqui na Terra, com o movimento dos planetas ao nosso redor, desde o momento em que nós nascemos. O micro e o macrocosmos estão intimamente correlacionados. E tudo que acontece no cosmos é representado por números, quer dizer, sem a ciência da matemática, nada seria possível. As doze casas de um mapa astral natal ocidental são representadas dessa forma. A primeira casa, que seria o signo ascendente ou o signo da hora que a pessoa nasceu, representa o corpo da pessoa. A primeira abordagem e as situações, a aparência pessoal. A segunda casa seria das finanças, do dinheiro, dos valores. A terceira casa, da comunicação, do aprendizado, dos irmãos. A quarta casa, que representa a mãe, o lar que a pessoa nasceu, o passado, a influência familiar, o cuidado que a criança recebeu na sua infância. E a quinta casa, a casa dos filhos, da criatividade, da recriação, namoros, romances, paqueras. E a sexta casa seria o trabalho também da sua atitude diária em relação ao trabalho e a questão da saúde. A sétima casa, do casamento, todos os tipos de parcerias, associações, sociedades, compromisso. A oitava casa é a casa do sexo, da reprodução, da morte e da cura, ou das doenças crônicas, do exoterismo, do misticismo, da metafísica. A nona casa seria a casa que representa a figura paterna, a religião e a filosofia, a educação superior, a vida universitária e acadêmica, viagens longas de avião para o exterior. A décima casa seria a da carreira, da profissão, da sua posição social no mundo, a sua autoridade, o seu patrão, o seu chefe, que está sobre você. Depois nós teríamos a casa 11, que representa o teu ambiente de trabalho, os seus amigos, grupos, as redes sociais, os projetos filantrópicos, a adoração de crianças, e a última casa, a casa 12, que representa o inconsciente, o comportamento secreto, a espiritualidade, a liberação final do karma. E nós temos aqui os planetas, então, regentes desses signos. Quem governa o signo número 1 de Ares é o planeta Marte, o signo de Touro é regido pela Lua e por Vênus, o signo de Gêmeos é governado por Mercúrio e Platão, o signo de Câncer é governado pela Lua, Vênus e Júpiter, o signo de Leão é governado apenas pelo Sol, o signo de Virgem é regido pelo planeta Mercúrio, o signo de Libra é regido por Vênus e Saturno, o signo de Escorpião é por Marte e Plutão, o signo de Sagittário é por Júpiter, que na Índia é chamado de Guru, o Mestre, o signo de Capricórnio é regido por Marte e Saturno, o signo de Aquário é governado por Saturno e Urano, e o signo de Peixes é o que tem mais planetas regendo esses signos, que seriam a Lua, Júpiter, Vênus e Netuno. Astrologia Védica ou Astrologia Hindu, que tem entre 5 a 7 mil anos, também chamado de Jyotish, que é a ciência da luz divina, também chamado na Índia de os olhos de Deus. Astrologia Indiana, Astrologia Sideral, ou Astrologia do Zodíaco Fixo. Aqui nós temos duas formas de representação de um mapa astral natal ou carta natal na Índia, aqui nós temos o sistema do norte da Índia e aqui do sul da Índia, sendo que para nós ocidentais é muito mais fácil trabalhar com o sistema do norte da Índia, porque a contagem das casas é como do mapa astral ocidental tropical brasileiro, da esquerda para a direita, sendo que o ascendente, a primeira casa, estaria aqui em cima, nesse primeiro losango. Então, seria o ascendente, aqui a segunda casa das finanças, a terceira casa dos irmãos, a quarta casa da mãe, a quinta casa dos filhos e namorados, a sexta casa do trabalho, a sétima casa do casamento, das parcerias, a oitava casa da longevidade, a nona casa da espiritualidade, da fé, a décima casa da carreira profissional, a casa onze dos amigos e a casa doze da saúde mental e também das pessoas que residem longe, em outro país, em outra nação, longe de onde nasceu. Aqui nós temos a representação detalhada, um exemplo de uma carta natal, uma pastral natal verde, como está falando, na índia o ascendente representado aqui por esse losango, que seria a primeira casa, que é o signo da hora que a pessoa nasceu, da hora e do minuto. Portanto, na índia o signo ascendente chamado lagna é o mais importante, porque é ele que nos diferencia das outras pessoas que nasceram nesse mesmo dia. A segunda casa é dos valores, a terceira casa é dos irmãos, da comunicação, dos cursos, dos estudos. E dentro de cada casa, nós podemos ver a representação dos planetas. Quando o planeta aparece com a letra R do lado, é um planeta retrógrado ou cármico, que é a representação das lições que não foram bem aprendidas na vida passada, lições que ficaram para ser aprendidas nessa encarnação, nessa vida, lições que a gente ficou devendo. e esses números aqui dentro dos triângulos e losangos representam o número do signo. Então, no caso desse mapa astral aqui do Brasil, que o Brasil nasceu no dia 7 de setembro de 1822, às vezes, 16h58min no estado de São Paulo, o Sol estava no signo número 5 de Leão, na astrologia védica, sideral ou do zodíaco fixo, na casa 7 de Libra. E o signo ascendente do Brasil seria o signo 11 de Aquário, que é o signo da Nova Era. E o signo lunar, no signo número 2 de Touro, em conjunção com Júpiter, que a gente chama de Guru Mestre, que representa todas as qualidades divinas. Por isso que o Brasil é uma nação que tem muita fé em Deus, em Jesus Cristo. e, por exemplo, aqui na Casa do Trabalho, o signo 4 de Câncer, que rege o solo, agricultura, agropecuária, agronomia, aparece com o melhor planeta do mapa astral brasileiro, Queto e Vênus, que é o conhecimento que o Brasil tem sobre as plantas medicinais, a fitoterapia, que faz parte da cultura brasileira e já do tempo dos índios indígenas brasileiros. Depois, aqui, no signo número 6 de Virgem, aparece Mercúrio e Virgem é o signo que rege a saúde, a prestação de serviço, a nutrição, a alimentação. Isso indica que o Brasil poderia ser o celeiro nutricional do mundo, fornecendo alimentação para o planeta inteiro. Na Casa 9 de Deus, está o planeta Marte, onde está a Marte e é para onde a gente dirige a nossa energia, a nossa atenção. E aqui, na Casa 11 dos Amigos, está o planeta Urano e Netuno, que são dois planetas místicos, indicando que o brasileiro tem uma natureza mística, espiritual, metafísica, mediúnica, muito desenvolvida. E também, aqui na última casa, a Casa 12, aparece Irarro, a cabeça do dragão, que é uma energia que representa a nossa conexão com todas as culturas estrangeiras, com o mundo inteiro. O Brasil é uma nação que é amiga de todos, sem discriminação, sem racismo, sem diferença. Aqui nós temos a descrição detalhada de cada casa de um mapa astral védico, que as casas são chamadas de Bavas, ou as 12 casas de um mapa astral, natal, védico, correlacionadas com os 12 signos. Então, a primeira casa, que seria o assenete, que é o signo da hora que a gente nasceu, representa o nosso corpo, a nossa aparência física, a nossa face, o nosso rosto, a inteligência, a nossa cabeça, o nosso caráter e a nossa persona. E como nós somos vistos pela sociedade. A casa 2, que é a casa natural do signo de touro, rege os valores de família, os recursos, o dinheiro, as finanças. A casa 3, que é a casa natural de gêmeos, representa os nossos irmãos, a comunicação, a arte, a viagem e a nossa coragem. A quarta casa de um mapa astral, representada por esse losango aqui, representa a nossa mãe, a família, a casa, a larga, bens, carros, imóveis, terras, emoções, coração, graduação, iluminação espiritual, inícios e finais de projetos. A quinta casa do mapa astral, que corresponde ao signo número 5 de leão, está ligada aos nossos filhos, a criatividade, amores, romance, yoga, meditação, cinema, teatro, artes plásticas, arquitetura, decoração, etc. A sexta casa do mapa astral, nesse triângulo aqui, está ligada ao signo de virgem, representa o trabalho, a saúde, prestação de serviços, pets, animais domésticos, veterinária, inimigos, declarados, tias, maternos, etc. A sétima casa muito importante, que é oposta ao ascendente, representa o cônjuge, o casamento, as parcerias de todo tipo, não só conjugais, mas comerciais, empresariais. Então, todo tipo de associação, o mundo, os outros, o cônjuge, os sócios, os negócios, as vendas, as compras. Essa é a casa natural do signo número 7 de Libra. A oitava casa, ligada ao signo escorpião, representa as nossas crises, doenças, doenças crônicas, sexo, vida ou morte, dinheiro de terceiros, taxas, tributos, impostos. Essa é a casa das humilhações, das desgraças, é a casa também das pesquisas, da investigação científica e daquilo que a pessoa tenta ocultar, esconder dos outros. A casa 9, que está ligada ao signo 9 de Sagitário, é esse triângulo aqui, que representa o pai, a figura paterna, o guru, o mestre, a fé, a filosofia, o estrangeiro, línguas e culturas estrangeiras, a ética moral e o Dharma. A palavra Dharma significa propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida nessa encarnação? É vista por essa casa 9, não apenas por essa casa 9, mas pela primeira e a quinta casa são as casas chamadas triconas, que são as três casas mais benéficas, mais positivas, mais importantes de um mapa astral vético. A décima casa, ligada ao signo de Capricórnio, representa a profissão, a carreira da pessoa e a sua projeção social e política. Também representa o seu chefe, o seu patrão, a sua chefia, o seu karma, os seus projetos sociais e políticos e seu status social. A casa 11, esse triângulo aqui, que está ligado ao signo de Aquário, representa as suas amizades, seus amigos e protetores, seus irmãos mais velhos, seus tios, seus paternos, seus ganhos e lucros, as redes sociais, os grupos, as ONGs, os clubes. e a última casa, esse triângulo aqui, que está ligado ao signo número 12 de peixes, que representa a nossa saúde mental, as perdas, prejuízos, inimigos ocultos, os hospitais, e também a liberação final do karma, que a gente chama de Moksha. Vamos em frente. E de acordo com a idade que a pessoa está atualmente, uma dessas 12 casas fica mais ativada. Então, se a pessoa, por exemplo, está com 7 anos de idade, a casa mais ativada será a sétima. Se a pessoa está com 10 anos de idade, a casa mais ativada atual, se é uma pastoral, seria a casa 10 da profissão. Ou se tivesse 22 anos, 34 anos, 46 anos, e assim por diante. Aqui está a representação mais detalhada de uma carta natal, um mapa astral védico, hindu. Aqui está representada a carta natal, o mapa astral natal, com os planetas, que são os mesmos, da nossa astrologia brasileira ocidental tropical, as 12 casas. E aqui do lado, já aparece o mapa D9, na vancha, o mapa conjugal, que também é o mapa da missão de vida da pessoa. e ele passa a prevalecer na vida do indivíduo a partir dos seus 30 anos de idade. Então, a carta natal nada mais é do que um mapa astral kármico que traz as informações da bagagem que o indivíduo trouxe da sua vida passada, na verdade. Então, no momento que você reencarna na Terra e traz essa carta natal, ele está trazendo toda a bagagem das suas vivências, experiências e conhecimentos adquiridos na sua última encarnação. Mas, na medida que a pessoa vai chegando perto dos 30 anos de idade, vai prevalecendo o mapa astral D9, que é esse aqui, que tem os mesmos signos, as mesmas casas, a mesma representação. E aqui nós temos o sistema de previsão do passado, presente e do futuro, que são os 20 otários que são os períodos da vida regido pelos planetas, para saber qual é o planeta que está regendo a vida da pessoa no momento presente, até para poder tomar uma decisão na vida dela, em qualquer área, seja na saúde, nas finanças, na família, com filhas, namoro, trabalho, casamento, futuro profissional, viagens para o exterior, saúde mental, carmas. então, dependendo do planeta que está regendo a vida da pessoa, a gente sabe quais são as tendências da vida dela, e aí vem as recomendações do que é o ideal e o que não é bom a pessoa fazer agora. Porque as pessoas querem fazer as coisas em momentos, às vezes, inadequados, e aí o universo não conspira a favor para que aquilo aconteça. Então, tudo no universo tem um momento certo, a hora certa, para acontecer. como se diz assim, a hora de Deus, que é a hora da astrologia, que é o estudo científico, matemático, exato, do movimento dos astros no espaço. E a astrologia indiana, ela é muito ligada à ciência da astronomia, por isso que ela é chamada de astrologia do zodíaco fixo, ou astrologia sideral. E aqui nós temos, então, com uma ampliação dos detalhes de um mapa astral védico, os planetas, os grahas e as suas estrelas. Então, além dos planetas, na astrologia védica, se estudam os 27 nakshatras, ou as 27 constelações estelares. Então, quando a gente analisa uma carta natal védica de uma pessoa, a gente também presta atenção nas estrelas, que estão relacionadas a cada planeta do mapa astral e que revelam muito da personalidade da pessoa. Na verdade, a astrologia é a melhor ciência que eu conheço de autoconhecimento, para a gente se conhecer profundamente, as nossas qualidades e defeitos e o que nós temos que melhorar nessa vida. Inclusive, na Europa, um dos países mais avançados, mais evoluídos nesse sentido, a Espanha, onde o astrólogo pode ser psicólogo e o psicólogo pode ser astrólogo oficialmente, legalmente, numa boa, assim reconhecida, e sem problema nenhum. Então, lá eles estão muito, muito adiante, muito mais na frente do que nós, nesse sentido. E aqui nós temos outro detalhe da carta natal védica, que são os planetas, suas dignidades e suas forças de cada planeta. e a qualidade funcional de cada planeta de acordo com a hora que você nasceu. Então, por exemplo, nesse mapa aqui, o Sol está no próprio signo dele de leão e a qualidade funcional dele é neutra. E ele é a Amatya Karaka, ou seja, o planeta indicador da mente, do intelecto e da profissão dessa pessoa. Já o planeta Atma Karaka, o planeta indicador da alma dessa pessoa é Vênus, que é Deus da beleza, da arte e do amor, que rege os signos de Touro e Libra. Então, essa pessoa traz da vida passada dela uma vivência e um conhecimento muito grande sobre os indicadores de Vênus, que são as artes, a beleza, a estética, a decoração, as questões sobre casamento, romance, amor, as relações amorosas, afetivas, sobre a estética. E seguindo em frente aqui, as previsões pela astrologia vética hindu são feitas principalmente pelos dashas ou pelos grandes períodos da vida regidos pelos planetas. Então, essa pessoa aqui estaria no grande período do planeta Mercúrio, que ainda é chamado de Buda, o mestre, que é um período muito propício para estudar, fazer cursos, e para estudar psicologia, numerologia, astrologia, no sentido do autoconhecimento. E na Índia, Mercúrio é chamado de Buda, o grande mestre que alcançou a iluminação espiritual através da prática disciplinada da meditação. E essa pessoa estaria aqui no superior de Ra, ou da cabeça do dragão, que é chamado aqui na astrologia ocidental de nó do lunar norte, que é uma energia de resgate kármico bem intensa. E essa pessoa estaria em um terceiro nível também no subsuperio de Ra, do dia 5 de outubro de 2017 até o dia 22 de fevereiro de 2018. E aí também, o que existe bastante interessante na astrologia védica é o que a pessoa deve fazer para aproveitar ao máximo a sua vida, a sua encarnação, no momento que ela está no período de Mercúrio, que é estudar, aprender, se comunicar. E Ra significa alcançar as suas metas, seus objetivos de vida com coragem, com determinação, com garra, sem medo, acreditando no seu potencial que Deus te deu de inteligência e criatividade. agora, em termos de caridade, se a pessoa está no período de Mercúrio, ela deveria fazer caridade para as crianças, já que Mercúrio rege o público infantil, infanto-juvenil. Então, lá na Índia, como aqui na filosofia cristã de Jesus Cristo, a mensagem é a mesma, que a prática da caridade remove toneladas de pecados da pessoa, do seu passado. E como diz Chico Xavier numa mensagem dele, a caridade que você pratique em algum lugar será o seu advogado em todos os lugares que você for da sua vida. Então, tanto lá na Índia como aqui no Ocidente, a mensagem é a mesma, fora da caridade não há salvação. Ou seja, como disse o Divino Mestre Jesus, amor e caridade eis o grande caminho da nossa salvação em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todos os setores, em todas as áreas da vida. Vamos em frente. Outra forma de se fazer previsões pela astrologia vértica é através dos trânsitos planetários. E aí nós temos aqui de novo o mapa astral circular na forma mandálica, onde o mandalo é uma roda. Aqui no centro seria a representação do planeta Terra e a outra roda, o outro círculo seria aqui posicionado os planetas no céu, no zodíaco, nos diferentes signos quando a pessoa nasceu. E finalmente na última roda a representação dos planetas no dia de hoje, no momento atual. Então, a Lua e Marte estariam aqui no signo 6 de Virgem, Júpiter e Vênus e o Sol no signo 7 de Libra, na segunda casa dos valores, do dinheiro, Mercúrio no signo 8 de Escorpião, na terceira casa da comunicação, na quarta casa da mãe, no signo 9 de Sagitário, está transitando Saturno com Plutão, na quinta casa dos filhos, romances e amores que é tocar o dragão, que é uma energia de afastamento, então essa pessoa aqui estaria vivenciando a perda do namorado, do romance, da paixão, o afastamento dessa pessoa, na casa do trabalho, está transitando Netuno, retrógrado, e Netuno é como se fosse uma nuvem, é uma indefinição dessa pessoa poder estar indecisa sobre que rum profissional tomar, que trabalho desenvolver, também essa é a casa da saúde, da nutrição, da alimentação e do intestino grosso, inclusive comecei a estudar astrologia na minha adolescência, astromedicina, astrologia médica, é o conhecimento sobre a influência dos astros sobre a nossa saúde, o que cada planeta rege no corpo humano, e cada signo governa, e aqui nós temos nesse mapa ainda dos trânsitos planetários atuais, que aqui está a previsão para o dia 15 de novembro de 2017, na casa 8 das crises existenciais, conjugais e financeiras no signo mundial, transitando Urano retrógrado, Urano é o planeta da liberdade, e essa pessoa então está recebendo a visita de Urano perto da Lua, então ela estaria gritando por sua liberdade total, já que Urano rege o signo de Aquário, que é o signo que mais preza a sua liberdade, a sua independência total, e ainda que no signo 4 de Câncer, na casa 11, dos ganhos e lucros, está transitando o garro, a cabeça do dragão, e aqui ele é muito bem-vindo para a pessoa ter um aumento da sua remuneração financeira, salarial, dos seus ganhos, e isso aqui é uma boa posição para a rarro para a cabeça do dragão ou para o nódulo lunar norte, a única coisa é que a rarro está próximo de Marte, e Marte é um planeta mais agressivo, ele rege a Ares e Escorpião, então essa pessoa teria que ter cuidado para não ficar muito nervosa, muito tensa, muito ansiosa nesses dias, nesse trânsito. Bom, vamos seguir em frente, e quando a gente vai fazer o estudo comparativo do mapa astral de duas, três ou mais pessoas, chamado Sinastria, ou estudo da compatibilidade astral, que pode ser um estudo de compatibilidade não só conjugal, mas comercial, empresarial, se duas pessoas estão querendo montar uma loja, um comércio, um negócio, e querem saber se combinam ou não, ou se você quer saber como é que uma pessoa entra na sua vida e você entra na vida dela, a gente analisa três mapas principais na Astrologia Védica, porque esse é um assunto muito profundo, muito delicado, muito sério, em que a gente tem que ter muito critério. Então a gente compara primeiro com o mapa astral natal do casal, das duas pessoas, ou dos dois sócios em potencial, depois a gente analisa os dois mapas astrais lunares, onde a gente coloca a Lua como o ascendente aqui na primeira casa, porque a Lua representa o passado das pessoas. Então aqui seria o mapa kármico, qual a ligação que essas duas pessoas trazem de vidas passadas, e o porquê que elas estão se reencontrando, e qual a missão de uma em relação à outra. E finalmente aqui embaixo o mapa navancha, o mapa denóvel conjugal, que seria o mais preciso, para a gente decidir se duas pessoas poderiam namorar, noivar e casar, e constituir um lar, uma família e ter filhos juntos, e que a relação durasse para sempre, que é o sonho de todo casal. Então lá na Índia nenhum casal pensa em namorar, noivar e casar sem fazer esse estudo da sinastria, da compatibilidade conjugal. Porque lá é uma cultura muito antiga e tradicional, onde é vergonhoso para as pessoas falarem divórcio. Então lá as pessoas se casam para sempre. Por isso toda a família, lá tem um astrólogo da família que orienta aquela família, quem que pode casar com quem. O casal não tem que passar pelo fracasso, pelo estresse, pela frustração, pela decepção, pelo sofrimento de uma separação conjugal. E nós sabemos muito bem que quem acaba sofrendo mais numa ruptura, numa separação, divórcio, são os filhos. quando eles existem. Então para evitar todo esse sofrimento, na Índia se faz sempre o estudo da compatibilidade conjugal. Pelo menos essa é a tradição de milhares de anos e lá é onde tem o menor índice de divórcio no mundo. Astrologia e numerologia. É interessante que normalmente aqui no ocidente não se vê um astrólogo entendendo de numerologia. então geralmente a pessoa tem que procurar um astrólogo para fazer o seu mapa astral natal e depois tem que procurar um numerólogo para analisar o seu nome e a sua assinatura. Sendo que na Índia não existe separação entre essas duas ciências que elas são inseparáveis na verdade. Elas são duas ciências co-irmãs e que ajudam demais no nosso autoconhecimento e também para você definir qual é a melhor assinatura para você usar no seu dia a dia profissional porque se a energia do teu nome que é um manta não estiver em sintonia com o teu número do destino da sua data de nascimento os problemas ocorrem ocorrem porque a nossa assinatura é aquilo que é visto em todos os documentos por todo mundo no dia a dia para lá e para cá então é muito importante a gente analisar também a grafologia a forma como a pessoa escreve como que ela assina o seu nome como que ela mostra o seu nome para o mundo para a sociedade se é de uma forma limpa cristalina nítida clara correta organizada ordenada coerente ou bagunçada como que a pessoa começa a assinatura a primeira letra do nome é importantíssima cada letra do alfabeto está ligada a um número e cada número está ligado a um planeta e isso a gente estuda muito bem na Índia e inclusive todo o nosso universo é estudado analisado cientificamente pela astrofísica através da ciência da matemática sem matemática não se poderia estudar nada nenhuma ciência seria possível existir ou ser entendida ou compreendida pela mente humana pelo cérebro humano sem a presença dos números então os números estão correlacionados com todos os planetas isso é muito legal muito interessante até no momento em que a gente sabe o dia que a pessoa nasceu esse é o seu número psíquico o dia que a pessoa nasce se nasceu no dia 1 no dia 1 é o sol se nasceu no dia 2 é a lua se nasceu no dia 3 é Júpiter e assim por diante a ciência da numerologia se perde na origem dos tempos e sem a ciência da matemática da lógica da trigonometria da álgebra dos cálculos da aritmética das equações nenhum estudo sério seria possível sobre nada sobre nenhuma área de interesse humano então a numerologia na Índia faz a correlação dos números com os planetas como eu falei o número 1 o número 10 19 28 são regidos pelo sol e estão correlacionadas as letras do alfabeto A, I, J, Q, Y o número 2 11, 20, 29 são regidos pela lua e estão relacionadas as letras do alfabeto B, C, K e R o número 3 21, 12 e o número 30 são regidos por Júpiter que dá 3 e relacionadas as letras GLS GLS o número 4 3, 22, 31 estão ligados a RAR ou planeta Urano na astrologia ocidental e as letras DMT o número 5 14, 23 são regidos por Mercúrio o planeta da comunicação e as letras relacionadas letra N e E o número 6 15, 24 estão regidos por Vênus e as letras correspondentes UVWX o número 7 16, 25 aliás o número 7 é o número mais místico que tudo no universo é 7 está relacionado a Keto e ao planeta Netuno na astrologia ocidental e as letras e as letras O e Z o número 8 17, 26 estão relacionados ao planeta Saturno e as letras F, H e P o número 9 18, 27 são regidos por Marte e não tem letras correlacionadas os números dos planetas e os signos então lembrando que o número 1 está relacionado ao Sol ao signo de Leão o número 2 a Lua ao signo de Câncer o número 3 a Júpita ao signo de Sagitário e Peixes o número 4 a Ra Urana e Saturno ao signo de Aquário o número 5 ao planeta Mercúrio ao signo de Gêmeos e Virgem o número 6 a Vênus ao signo de Touro e Libra o número 7 a Keto e Netuno ao signo de Peixes o número 8 a Saturno ao signo de Capricórnio o número 9 ao planeta Marte e Plutão aos signos de Ares e Escorpião números planetas e dias da semana então o número 1 Sol domingo o número 2 Lula segunda-feira o número 3 Júpiter quinta-feira o número 4 Garro domingo o número 5 Mercúrio quarta-feira o número 6 Vênus sexta-feira o número 7 Keto segunda-feira o número 8 Saturno sábado o número 9 Marte terça-feira aliás uma curiosidade quando eu fui estudar na Índia entre 1980 e 81 eu achei estranho que toda terça-feira não os cabeleireiros e barbeiros não trabalham não trabalhavam eu fui perguntar por que é o dia do planeta Marte que é o planeta dos acidentes dos cortes das queimaduras então para evitar acidentes cortes e queimaduras desnecessárias se evita cortar cabelo fazer barba nos barbeiros na Índia e eles atendem o povo na rua na calçada embaixo de uma árvore é bem interessante isso então lá na Índia terça-feira é o dia de folga nos barbeiros em termos de amizade entre os planetas e números isso também existe então por exemplo o Sol tem como amigos dele a Lua Marte Júpiter e como um planeta neutro Mercúrio como inimigos Vênus Saturno e Rá e aqui surge também amizade e inimizade explicação por que que certos números são amigos ou inimigos entre si por exemplo eu escrevi um ebook um livro que está disponível na internet para quem quiser sobre tudo isso explicando a relação de amizade por exemplo do número 3 que é considerado o melhor número por estar relacionado com o melhor planeta Júpiter o grande benéfico que a gente chama de guru então por exemplo para quem nasceu no dia 3 no dia 30 no dia 12 ou 21 de cada mês tem como números amigos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 e como número neutro 8 o número de exaltação é 12 e o dia da semana quinta-feira e a pedra de proteção espiritual topazo ou safira amarela ou citrino amarelo o número inimigo do 3 seria o número 5 datas favoráveis 3, 12, 21 e 30 de cada mês Júpiter rege a direção nordeste a cor amarela números para casamento para compatibilidade então o número 3 poderia se casar com a pessoa do dia 1 2, 3 e 9 e dos seus múltiplos também e para namoro para ficar seria novamente 1, 2, 3, 7 e 9 e o comportamento do número 3 é otimista oportunista e as porções sugeridas erudidos professores educadores namestres gurus banqueiros cineastas autores juristas diplomatas promotores juízes embaixadores viajantes espiritualistas Júpiter rege o seio do sagitário e peixas na astrologia védica indiana nascidos no dia 3 Júpiter então aqui nós temos os números de amizade de amor para casamento e como é que é a relação como é que uma pessoa do dia 3 se relaciona ou convive com uma pessoa do dia 1 ou do dia 10 por exemplo são bons amigos formam um par ideal especialmente quando a mulher for 3 e o homem for do dia 1 do dia 1 da categoria 1 isso está explicado para cada número para cada nascimento no meu ebook que tem essa capa aqui no nome do meu ebook se chama com quem você combina então através do meu ebook qualquer pessoa pode saber com quem que ela combina para amizade para namorar para conviver para ficar para casar para se associar etc na numerologia védica hindu nós temos relacionamentos entre os números e lembremos aqui que os números pares são femininos e os ímpares masculinos quem eu quero dizer isso que quem nasce no dia 1 ou no dia 3 ou no dia 5 pertence a categoria dos números ímpares masculinos quem nasce no dia 2 4 6 8 é um número par então é uma energia feminina e também se classifica as pessoas os números em categorias três categorias os números emocionais e intelectuais intuitivos então por exemplo os emocionais estão ligados ao elemento água e os signos de água são muito emotivos que é câncer escorpião e peixes e também os números 1 5 7 10 14 16 19 23 25 28 e tem os números do elemento fogo que são pessoas mais intelectuais e as pessoas nascidas nos dias 3 6 9 os números intuitivos é claro que em termos de casamento é interessante que a pessoa que está na categoria as pessoas o casal que está na categoria do ar uma pessoa que nasceu no dia 3 pode ser muito feliz com a pessoa do dia 6 ou do dia 9 ou do dia 12 porque pertence a mesma categoria outra coisa a primeira letra do seu nome é muito importante então até para saber se a pessoa tem uma natureza mais emocional intelectual ou intuitiva então por exemplo uma pessoa com o nome Antônio que começa com a letra A está ligado ao número 1 que indica uma pessoa que tem determinação e liderança são esquineses os projetos e assim por diante inclusive na Índia só se escolhe o nome de uma criança depois que ela nasce ou seja se respeita primeiro o nascimento da criança se faz o mapa astral para ver o ascendente e o signo lunar e o nakshatra ou estrela da lua e aí respeitando aquele espírito reencarnante de acordo com o mapa astral é que vai se escolher a primeira letra do primeiro nome dessa criança então lá é muito interessante o respeito que se tem perante o espírito reencarnante obedecendo ao nascimento dele que foi ele que escolheu ele que escolheu a família a cidade o local a hora o dia para reencarnar e ter aquele mapa astral para cumprir a missão porque o mapa astral nada mais é do que o plano de voo o projeto de vida de cada um de nós e quando a gente analisa um mapa astral uma carta natal a gente só está relembrando o que nós mesmos programamos projetamos idealizamos para nós nessa vida na terra nessa encarnação então o meu ebook está disponível para quem quiser pode me pedir por e-mail um segredo revelado com quem você combina numerologia sem complicação eu procuro simplificar sempre e eu tenho alguns faces na internet então aqui está o meu facebook com o meu nome Fernando Oiacono para vocês acessarem visitarem conhecerem tem o outro facebook chamado cura quântica bioenergética espiritual consciência quântica que é uma página no facebook mais voltado para a saúde para a saúde quântica para a saúde bioenergética espiritual dicas para a saúde e para a promoção da longevidade da qualidade de vida e aí tem os meus blogs e tem o meu canal também tem o meu canal do youtube que tem esse visual aqui ele é chamado de astrologia vértica de otis e águias as iágs são as cerimônias ou rituais de harmonização dos planetas kármicos do mapa astral de uma pessoa de transmutação da energia kármica negativa para positiva as iágs são realizadas na índia por uma equipe de amigos astrólogos hindus de nova delhi que trabalham em cooperação comigo e que fazem os rituais e as cerimônias ou iágs em benefício das pessoas que tem algum problema kármico em qualquer setor em qualquer aspecto em qualquer área da sua vida e do seu mapa astral que é que é a parte da astrologia vértica dos remédios da medicação da correção dos erros então ninguém nasceu para a sua frente nasceu para ser feliz e se existe algum problema é possível melhorar ele amenizar o problema transmutar ele do negativo para o positivo ou seja Deus nos deu todas as ferramentas possíveis impossíveis para a gente melhorar a nossa vida e sofrer o mínimo possível e a índia como é o berço espiritual da terra detém todo esse conhecimento que outras culturas infelizmente não tem mas felizmente temos a astrologia védica que nos disponibiliza essas ferramentas essas dicas instruções da reversão do karma negativo para positivo para a gente ser mais feliz saudável produtivo útil criativo e alcançar nossa iluminação espiritual da forma mais rápida natural espontânea inteligente criativa sem tanta miséria sem tantos problemas sem tanto sofrimento sem tanta dor de cabeça vamos em frente aqui o meu outro blog que se chama astrologia védica de otish previsões numerologia e águias para vocês acessarem o meu outro blog mais antigo com meu nome Fernando Ayakon outro blog de astrologia numerologia para vocês visitarem que é muito bacana e o meu trabalho que é exatamente dando consultas pessoais ou pelo skype via internet para pessoas do mundo inteiro nas línguas do português espanhol e inglês a gente pode orientar qualquer pessoa e quando a gente faz uma conversa um bate-papo uma consulta online pelo skype eu gravo ela em vídeo e áudio e depois mando para a pessoa a gravação para ela poder relembrar e reassistir de novo o que a gente explicou e foi conversado e também mando tudo por escrito para a pessoa por e-mail então que as energias do bem do amor e da paz cheguem até você e a sua família namastê a minha luz reconhece a sua somos todos um astrologia e numerologia véssica djotish a ciência da luz divina namastê